A madrugada foi assim, gelada e com neblina. O frio chegou e os agasalhos entraram em ação. Quem é goiano, quem é goiana, sabe o que é 8 graus. Gente, é frio, né? Muito frio, ó. Não saiu agora, mas estava saindo agora há pouco, assim, estava até uma fumacinha. Mas, gente, para falar em fumaça, para que melhor do que estar ao lado de um foguinho para esquentar? Porque não só eu que trabalho, né? Muita gente trabalha na madrugada e tem que trabalhar com frio. Como é que é para você que é goiano trabalhar no frio? É complicado, hein? Não é acostumado com esse tempo, né? Chegar a andar de moto nesse horário também é complicado, hein? Você vem trabalhar de moto? De moto. Cadê a luva? Não tem luva, não. Não tem luva, não, mas vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Para quem gosta de frio, uma boa notícia. Segundo a meteorologia, os próximos dias serão bem gelados. E mesmo que o sol volte a brilhar, não vai dar para esquentar. Até o fim de semana, a temperatura na capital pode variar entre 15 e 19 graus e períodos nublados. Enquanto isto, o goiano faz o que pode e usa o bom humor para driblar o frio. Bota mais duas blusas de frio por baixo, uma calça e vamos trabalhar, né? É duro, mas tem que aguentar, não tem outro jeito. O senhor gosta de frio? Não. Deixa eu dar uma notícia para o senhor. Ouro frio vai até o final de semana. É, pena, né? Fazer o quê? Não tem outro jeito.